Vamos cantar o Espinho da Vida! Sabadeira, mulher feia, grita, mulher bonita! Para que começar, tudo aquilo de novo? Não vê que vamos dar, mais motivo pro povo Que tanto já falou, para quem recordar São palavras que só me fizeram chorar No caminho da vida que é cheio de espinho Sempre um pedacinho temos que passar Cada dia que passa eu concluo sozinho Que o nosso romance precisa parar Por favor te peço, não me procure, é pro nosso bem Nós dois já sofremos por esse mundo como ninguém E se me encontrar um dia na rua com outro alguém Fique conformada, são os espinhos que a vida tem No caminho da vida que é cheio de espinho Sempre um pedacinho temos que passar Cada dia que passa eu concluo sozinho E o nosso romance precisa parar Por favor te peço, não me procure, é pro nosso bem Nós dois já sofremos por esse mundo como ninguém E se me encontrar um dia na rua com outro alguém Fique conformada, são os espinhos que a vida tem Valeu!